E aí rapaziada, hoje é um vídeo de teste aqui pra vocês do lançamento Good Shine da Dub Boys, um revitalizador de pneus que é pra deixar no gloss o pneuzão. Já apliquei aqui no pneu, vou mostrar pra vocês o resultado do antes e depois, vou mostrar a aplicação, demorou? É isso aí, vamos pra cima. E aí rapaziada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí pra você, começando mais um conteúdo aqui no canal Fab Estética de Motos, canal pra você que é apaixonado por motos, o canal pra você que é apaixonado por estética automotiva, meu nome é Fabiano, mais geral, chama de Fab e hoje a gente vai testar o Good Shine, rapaziada. Eu já quero lembrar vocês logo no começo desse vídeo, que todos os produtos que eu mostro aqui no canal, vocês podem comprar na WCF Distribuidora com o cupom FAB5 e eles enviam pra todo o Brasil, ou você que for daqui de São José do Rio Preto também pode comprar na loja com desconto, tá? Já apliquei o Good Shine aqui na Abyss, meu, aplicação muito simples, muito fácil, já fiz teste com uma aplicação e já fiz o teste com duas aplicações após a primeira secagem, tá? Aqui no rótulo do produto, eles indicam, caso você queira mais brilho ainda após 10 minutos, você pode aplicar mais uma camada do produto, demorou? Vou mostrar pra vocês aqui o resultado que já tá da parte de duas camadas, aqui pessoal, deixei o meio a meio, ó, do pneu, e eu apliquei duas vezes desse lado, tá bom? Olha o brilho que deu aí no pneu, olha a diferença. Vou aplicar aqui também pra vocês verem, vou pegar uma parte que tá úmido e já vou mostrar pra vocês. E aqui, somente uma aplicação dele, não fiz a dobra, tá? Da aplicação, não fiz a segunda aplicação, ó. Lado direito do pneu, um pouco mais de brilho sim, e desse lado esquerdo somente uma mão, mas já deu um gloss. É isso aí, vou fazer a aplicação lá no pneu de trás e vou mostrar pra vocês. Depois desse pedacinho, eu preencho ele e vou mostrar lá no Instagram também. Vamos lá, rapaziada, vou mostrar pra vocês a aplicação do Good Shine, bem simples mesmo, não tem erro. Quando você for aplicar em moto, você só aplica sempre na borda lateral do pneu, você não vai aplicar nenhum tipo de pretinho ou revitalizador de pneu em motos na parte de dentro, tá? Se atenta sempre nisso, coloca somente na parte lateral do pneu. Vou aplicar aqui, ó, o Good Shine pra vocês verem, ó. Ele é uma pasta bem cremosa, um líquido preto mesmo. Apliquei aqui na buchinha, vamos colocar ele no pneu. Vamos fazer a aplicação bem simples e vocês vão ver como ele vai render. A gente vai com essas gotinhas aqui, passar praticamente no pneu todo, ó. Vamos passar praticamente no pneu todo da moto, somente com aquela quantidade, a lateral toda. É isso aí, ó, fizemos a volta completa. Sempre daqui pra dentro, nunca passa pra fora. E é isso aí, ó, olha o brilhão que ele entregou. Depois ali na frente a gente vai testar um pouco da repelência também, tá, pessoal? Pro vídeo não ficar muito comprido também, aplicação bem simples aí pra vocês. Bom, meus amigos, ó, repelência aqui do Good Shine pra vocês, demorou. Produto que não sai com água, olha aí. Aplicamos aqui logo depois da segunda camada. Aquela repelência que ele entregou. É isso aí, ó, vamos ver o tanto que ele vai durar agora, né? Hora que essa moto voltar pra mim, ó, a cliente de manutenção que eu já fiz a moto dela uma vez. Vamos ver quanto tempo ele vai durar. Mas a primeira impressão, assim, particularmente, gostei da proteção, gostei do brilho. Mas olha a diferença, ó, com duas aplicações e com uma aplicação. Brilho muda um pouco, sim, com duas aplicações, tá, pessoal? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Duas aplicações e uma aplicação. Olha aí a diferença. E a repelência aqui também, da mesma forma. Fechou? Bom, rapaziada, mas assim, acho que eu posso indicar o Good Shine pra vocês, sim, tá? É produto que ele realmente não tá com aspecto melado no pneu. Não é aquele produto que também vai escorrer pra borda de fora do seu pneu, tá? É um produto seguro pra se utilizar em moto. Tem uns pretinhos, alguns revitalizadores, que eles são muito líquidos. Eu, particularmente, não gosto de usar pretinho muito líquido. Prefiro esses mais viscosos, assim, que eles têm mais aderência no pneu. Então, acho que é um produto que vai estar dando pra mim utilizar aqui na garagem. E que eu também indico pra vocês, porque, assim, o brilho dele top, repelência bacana. E ele realmente criou uma camada de proteção no pneu. A gente só tem que ver agora a durabilidade dele. Depois eu vou pegar pra comparar ele com o Shine, que é o meu preferido, da Vonix. Então, eu vou realmente comparar os dois, ver durabilidade. Vou aplicar nas minhas motos aqui e acompanhar o dia a dia desses produtos. Mas gostei bastante do Good Shine, cheiro dele maravilhoso. A linha da Double é bem boa, pessoal. Todos os produtos que eu utilizei aqui da linha da Double eu até que gostei. E esse daqui, com certeza, tá indicado pra vocês. Fechou? Obrigado pela sua companhia. Se você não deixou o like, meu, deixa o like. Tamo aí rumo a 50 mil inscritos. Compartilha algum vídeo aí do canal com algum parceiro seu. Demorou? A bizinha eu também vou fazer pra vocês o vídeo da cilha líquida da Dimension. Vai ser o próximo vídeo que vocês vão assistir aí no canal. Fechou? Tamo junto. Abraço do Fábio pra geral. Até o próximo conteúdo.